Hoje estamos aí, na reta final do Natal, entregamos mais uma casinha, estilo americana. Abre a janela aí, começa a abrir lá de cá. Assim, show de bola. Essa, olha só, a outra janela. Abre a porta, Ju. Tem a porteirinha também, vamos deixar ela abrir. Aí, olha. Assim. Fica em pé aí, Ju. Ó. Isso aí. Aqui, ó. Deixa eu mostrar lá dentro. Faz um futezinho. Ó. Assim. Aqui. Ah, ela tá em pé dentro, tá? Deixa eu virar aqui. Ó. Tá em pé dentro, ó. Assim. Deixa eu virar aqui. Vezinha, corta cadeira. Aí. Aí. A varanda. Ah. Não podia faltar. Pra pedir pro papai nosso presente. Tá aí. Vou tirar mais, ó. Os acabamentos. Muito linda a casinha. Aqui. Assim. É isso aí. É isso aí. Tchau. Tchau.